Menino gato, vocês estão bem? Não tem nenhum menino gato aqui. Apenas o Ponteira Noturna. E eu tô a Coruja Tombria. Isso é ainda melhor do que eu sonhei. Peguem o lagarto! Listras de Ponteira Noturna! Apenas o Coruja Tombria! Super Estudo de Lagarto! Não tem como escapar! Junte-se a nós! Nunca! Super Camuflagem de Lagarto! Parece que o Pestinha de Pijama escapou. Não se preocupe. Ele vai voltar. Pijão Robô, coloque o Romeu na tela. Os meus melhores amigos viraram vilões. O que eu vou fazer agora? Vamos ver o quanto os nossos vilões são realmente maus. Coruja Tombria, se eu dissesse que iria dominar o mundo, você tentaria me impedir? Não, eu ajudaria. Maravilha! Nesse caso, vamos dominar o mundo. Mas primeiro, uma tarefa para mostrarem que são vilões de verdade. Estou dentro. Eu também vou ajudar, mestre. Não precisa. Com eles dois do meu lado, eu nunca mais vou precisar de você. O quê? Venham, meus amigos malvados, para o museu. Quem está no clima de roubar alguma coisa? Nós vamos no predador pan... Uou! O que aconteceu? Menino gato? O quê? O que foi? Você virou... Um gato. Eu virei o quê? Não seja, Bobo. Miau! 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 Não! Ei, vejam o rato! Miau! Ei! Eu peguei você. Você é tão fofo. Você é sim. Ele não é fofo, mestre. Oh, meu! Era uma armadilha. Oh, olá, PJ Pestes. Ou seria PJ Pets? O que você fez comigo? Ei, uma pena. É minha, é minha. Ora, eu te transformei em um gato. Não apenas em um gatinho qualquer. Na bolinha de abraçar mais fofinha de todas. Você é sim. Agora, onde eu estava? Ah, sim! Eu apresento a minha maior invenção de todas. O raio metamorfo animal! Com isto, eu posso transformar qualquer um no animal que eu quiser. Está bem, mas por quê? Sabe, eu sempre quis o meu próprio zoológico. E o robô queria um animal de estimação. Então, eu pensei. Por que não transformar todos essas cidades em animais? Ah, certo. E assim que eu terminar, eu vou dominar o mundo! É, só que isso não vai acontecer. Ah, é mesmo? Não! Eu gostei do gato, menino gato, mestre. Posso ficar com ele? Posso, 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 por favor! Ah, por que não? Mas você terá que cuidar muito bem dele. Você sabe, alimentá-lo, limpar a sujeira. Eca! Eu cuidarei, mestre, eu prometo. Romil, me transforme de volta, agora mesmo! Depois de prometer um bichinho para o robô... Ah, não! Lagartixa! Qual de vocês são os verdadeiros Lagartixa e Corujita? Eu sou a verdadeira Corujita! Eu sou o verdadeiro Lagartixo! Eu que sou! Eu que sou! E agora, menininho gato? Você não sabe quem é quem! Os seus robôs podem ter até superpoderes. Mas eles não são amigos como nós. Corujita, Lagartixo, peguem! Chute! Estrela! Rodopinho giratório! Viu, Romeu? Eu conheço os meus amigos. Prontos para um movimento especial? Iá! Iá! Vários! Seja lá o que estão fazendo, vários! I! I! Ai, não! Opa! Menino gato! Hora de colocar suas cópias baratas para dormir, Romeu! Iá! Iá! Não! O meu supercomputador... Você arruinou o meu trabalho! Vão pagar por isso na próxima, PJ Masks! Mas ainda vai demorar um pouco com o supercomputador destruído O Romeo foi gentil em construir essas estátuas nossas PJ Masks, pela vitória, comemoramos Porque durante a noite o dia é a salvão Ah, mas não mesmo Super velocidade de gato Ah, a cauda não Miau Miau Gatinho Lagartixas ofegantes Você não vai escapar dessa, Romeo Oh, mas acabei de escapar Isso melhora Olha só Ei, crianças, querem jogar um jogo? Quero Que ótimo Ele se chama Romeo Diz Agora eu quero que vocês peguem aquele garoto lagarto Valendo Fure com isso, não é hora de brincadeira Não Eu quero brincar Então você precisa me achar Super camuflagem de lagarto Lagartixo? Lagartixo Aonde foi aquele lagarto? Estou aqui, Romeo E eu também tenho um jogo Ele se chama Siga o Laboratório Fujão Super Mugú de Lagarto Não O meu laboratório é bom Eu vou te pegar por isso, menino lagarto Ou devo dizer, bebezinho lagarto Porque você é o próximo Eu te achei, eu te achei Muito bem A hora de brincar acabou Apertem os cintos que vamos voltar para o QG Não, mas eu não quero Eu quero usar a caixinha de alheia Esse é o maior plano do Romeo de todos Anda, rápido Nós já chegamos Uau, o que isso faz? Ei, o que eu disse para vocês? Não toquem nada Isso E também não subam Ah, qual é, gente? Vocês são super heróis Não bebês de dois anos Tenho dez Um, dois, três Estou com sede Um, dois, sede Eu pego o Romeo Muito bem, Romeo Isso termina agora Ah, mas não perco Estou perdendo os poderes Eu preciso do cristal Acontece que eu sempre caio em pé, Romeo Eu fico com isto, robô A minha pá Ah, 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 o que vou fazer agora? Por essa eu não esperava Achei a achadura Superaderência de lagarto Ah, eu vou tentar juntar tudo de novo Ah, super musculh lagarto Ah, eu tenho que fazer o robô parar de cavar Já sei Pena de coruja Oh, não O mestre não vai ficar feliz Isso deve impedi-lo Agora vamos voltar à superfície Ei, a escavação parou O quê? Robô, volte a cavar agora mesmo Desculpe, mestre Não consigo Não Estamos tão perto Ei Muito bem, Corujita Cadê a garota lunar? Essa não Nós temos que devê-la Pare agora mesmo Vocês não entendem Pararam a escavação Mas eu posso consertar a lua Não se preocupem, pessoal Eu posso consertar isso Muito bem, meus súditos leais Peguem-no Você é o próximo menino gato Isso é tudo culpa minha Eu vou dar um jeito nisso Preciso fazer com que se lembre de quem são Pense, menino gato Pense Lua É isso Eu vou fingir que estou lunatizada E me aproximar da Corujita e do lagartiste Me misturando Muito bem, vamos tentar Lua Ops, rápido demais Vamos, menino gato Você consegue Lua Talento Lua Ai, isso que é vida Lua 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 Finalmente Bem-vindo à festa, menino gato Lua Lua Ah, isso é tão divertido Só mais alguns lunatizados E todos estarão sob meu feitiço Psiu Corujita Lagartixo Sou eu, o menino gato Lembram, né? O menino gato Lua Anda, gente Sai dessa Por favor Somos os PJ Masks, lembram? Lua Se lembram quando... Quando o Romeu me encolheu Ou... Ou da vez que salvamos o Natal Lua Precisa de um ariete, ninja Isso acaba aqui, ninja noturno Eu roubei aquele pergaminho De maneira justa Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá Ele será meu Torre ninja Incrível Bem incrível Se você for um mestre ninja Não um super-herói bobo Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade Seremos nós O lugar dele é nas mãos de um herói Ah, 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 ah O anel é meu Super-pulo do gato O quê? O anel deve estar lá dentro Ei, eu vi primeiro Oh, oh Isso não é nada bom Ah, língua de dragão grudenta Ah, me ajude Ah, ah, ah O que está acontecendo? E cadê o menino gato? Nós precisamos entrar Socorro! Eu estou indo Mas eu estava tão perto Eu peguei você Ah, ótimo Não! Ah 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 Uou Menino gato Essa não Não O senhor Miel não Cadê você? Ah 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 Ora lá Eu sou o seu Romeu de pelúcia Você vai me obedecer, amigo Ah 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 Se eles pararem Nunca Cada criança terá o seu próprio Romeu para dormir abraçada O que significa que todas irão crescer me amando E depois eu posso dominar o mundo Ah 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 Não tão rápido, seu cabeça dura de abraçar Ah 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 Você nunca vai escapar dessa Oh Oh Ah Ah Ei Lagartijo Rápido, ele está fugindo É hora de sermos heróis Menino gato? Esqueço É tarde demais De qualquer maneira, que tipo de herói tem um bicho de pelúcia? Ah Na verdade, eu tenho Ele se chama Lionel Junior Eu também A minha se chama Senhora Wigglesworth Ou se chamava até o Romeu colocar as mãos nela Ele também pegou seus bichos de pelúcia? Eu não queria dizer nada para não ficar parecendo um bebê Eu também Poxa vida Olhem para nós Se não tivéssemos ficado tão preocupados em parecer bobos Nossos bichinhos ainda estariam aqui O que faremos agora? Pegaremos eles de volta Você tem razão É hora de ser um super-herói Pelo movimento Eca, eu detesto o grude-grudento Ei! O lagarto é meu Eu o peguei de maneira justa Talvez possamos trabalhar juntos Ah, pessoal Uma ajudinha? Um minuto, lagartixo Ei! Tome isso, lagartixo Isso é tão constrangedor O lagartixo Ele está em apura Ele está em apura Lagartixo Vocês não são ninjalinos, são ninjas preguiçosos E vocês? Vocês se chamam mariposas? Eu nunca passei tanta vergonha Obrigado, Kurujita Aquilo foi horrível Estavam todos rindo de mim Tropecei nos meus próprios ninjalinos Que humilhante Vocês nunca me pegaram, PJ Fast Muito obrigada Nós teríamos vencidos se vocês não fossem ajudantes tão ruins Nós conseguimos Usaram bem os seus poderes, meninos Eu fico feliz que isso tenha acabado Que é o professor? Que é o de galico? Vejam! Grude-grudento por toda parte Não é só isso As mariposas comeram a bandeira da escola Parece que a garota lunar e o ninja noturno se uniram de novo Mas nós, quer dizer, vocês os venceram ontem à noite E os venceremos de novo hoje à noite Se o anel da ninja habilidade máxima estiver lá, ele será meu Torre ninja Incrível Bem incrível Se você for um mestre ninja Não um super-herói bobo Se alguém vai pegar o anel da ninja habilidade, seremos nós O lugar dele é nas mãos de um herói Ah, 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 ah O anel é meu Super pulo do gato O quê? O anel deve estar lá dentro Ei, eu vi primeiro Oh-oh, isso não é nada bom Tem que ir Briginha Oh! Aquelas mapeas inas Eu peguei você Ah, ótimo E agora? Só se segure Menino gato Ai, eu estou muito feliz em ver vocês Tão fácil Obrigado pelo meu lindo anel, pestinhas de pijama Agora podem rolar Ei, devolva isso Precisamos do PJ Robô, você prometeu Nós arriscamos tudo para recuperar o PJ Robô E não adiantou PJ Robô Sabem, arriscar tudo vale o mesmo a pena Você nos salvou E nós acabamos de provar que quando unimos os nossos poderes Podemos fazer qualquer coisa Está na hora de dar aqueles ninjas mal criados uma PJ surpresa Eu não estou sentindo nada Recuperamos o nosso amigo ninja noturno Agora é hora de descobrirmos quem tem o verdadeiro poder Vamos Funcione Era para dar a ele três vezes mais poder Faz sentido para mim Quem tem um anel precisa juntar os seus poderes Como nós fizemos Então quer dizer que o anel não te dá três vezes mais poder Ele prova que você já tem três vezes o poder Como nós, trabalhando juntos Está tudo bem, não aconteceu nada É, eu estou bem também Pelando do bigode de gato Menino gato, você foi multiplicado Eu sei Eu sei também Mas por que a aparência e a voz deles são diferentes? Por causa dos nossos poderes, a máquina multiplicadora pode não funcionar bem São os robôs, vejam Peguem a máquina agora, robôs É para multiplicar vocês, não os PJ Masks Jogue minha máquina, menino gato Eu arranco a coisa brilhante Eu não consigo, tem muitos robôs Mas talvez se tivessem alguns PJ Masks extras Répteis contorcionistas Agora são quatro? Vamos lá, meninos gatos Eu tenho um plano e vocês fazem parte dele Nós vamos rolar esses robôs Tchauzinho, robôs Não tão rápido Parece que suas cópias têm um outro plano O que estão fazendo? Façam rolarem para longe Eu tive uma ideia melhor Eu vou rolar este aqui até que ele fique ultra tonto Vou rolar este pela cidade até que ele fique completamente perdido Vou rolar o meu o mais longe que puder É um exercício incrível Tchau O que é isso? Cuidado! Robôs, segurem aqueles pechinhos de pijama no ar Temos que pegar aquela máquina de volta Podemos, por favor, seguir nosso plano agora? Só preciso de mais uma tentativa Eu tive outra ideia E com os meninos gatos Não tem como falhar Vamos usar os troncos para cercar o Romeu Mas como vamos recuperar a máquina? Eu explico depois Rápido Uau, o que isso faz? Ei, o que eu disse para vocês? Não toquem nada Isso E também não subam Ah, qual é, gente? Vocês são super-heróis Não bebês de dois anos Tenho dez Um, dois, três Estou com sede Um, dois, sede Eu quero leite Aqui está Agora, sejam bonzinhos, está bem? Eu preciso pensar em como impedir o Romeu Sozinho Desculpa Ei Sem desenhar nas paredes Ei E você desça daí nesse instante Superaderência de lagarto Não Já chega, vocês vão ficar quietinhos Tudo bem, não chorem Querem brincar de esconde-esconde comigo? Assim que meu raio bebê for consertado Aquele lagarto não vai saber o que o acertou Uau Não, menino gatinho Desça, desça Esse é o alarme do QG Oh-oh O Romeu já está vindo Se ele me acertar Vai governar o mundo com os bebês dele A menos que... Quem quer brincar de ser super-herói? Eu quero, eu quero, eu quero Eu quero Então vamos Acredite em mim Você consegue Bata suas asas Assim, ó Uau Funcionou Eu estou voando Está tudo bem Tente de novo Vamos jogar argolas Certo, amigos? Hip hip Isso! O que está acontecendo? Isso é o pulo do gato São cocos Quem precisa de mariposas? Esperem só até ver o meu incrível arremesso ninja de coco Isso é horrível Todo mundo quer nossos poderes Bem, eles não vão pegá-los Nós vamos Vamos! Ajudem! É! Já sinto meus poderes voltando Leve-os de volta para o QG Assim eles voltam para todos nós Recarregue o cristal, PJ Robô Eu volto logo com o resto Assim está melhor Argolas bobas Não sabem que estão sendo jogadas pelo maior ninja de todos os tempos? E o menino gato está retornando Não é justo Eles estão jogando bem nas minhas mãos, Robô Agora é hora da verdadeira diversão começar Agora é hora da verdadeira diversão começar Ah, quem primeiro? Perfeito Obrigado Fiquem longe de mim Ah, Robô! Todos aqueles poderes brilhantes em cima da montanha russa Pegue-os! Vamos pegá-los primeiro Como? Pelos bigodes de gato Super velocidade de gato Camuflagem de lagarto O quê? Agora que copiei todos os seus poderes Nada poderá me impedir de dominar o mundo Romeu, você não vai escapar dessa Eu já escapei Com os seus poderes combinados A minha genialidade, eu sou imbatível Até mais, pestinhas de pijama Isso é tudo culpa minha Se eu não tivesse ficado tão chateada Por vocês estarem com o meu poder de voar Nós já teríamos impedido o Romeu Tudo bem, Corujita Nós temos culpa também Nos deixamos levar usando os seus poderes Agora que o Romeu tem todos os nossos poderes Precisaremos de todos nós trabalhando juntos Para impedi-lo Certo Mas primeiro, eu vou ensinar umas manobras O que é isso? E aí, pessoal, pegue! Uou, uou, uou! Isso até que é legal. Eu fiquei tão preocupada de vocês usarem os meus poderes que eu não percebi como é divertido dividi-los com vocês. Obrigado por nos ensinar a voar. Isso é demais. É ainda mais divertido do que eu imaginava. Veja, lá está o ruminho. É hora de ser uma heroína. Uou, 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 uou! Agora a antena. Ótimo trabalho, pernas de lagarto. E agora, gatinho, traga-me o meu novo controle radical do Romeu. Pelos meus bigodes de gato. Obrigado, gatinho. Eu gosto muito mais de você desse jeito. Pulem, pecinhas de pijama. Bem divertido. Mas deveriam estar pulando na mesma altura, não desse jeito. Eu preciso fazer alguns ajustes finais. Corujita, pule até o telhado e desça a escotilha para roubar o controle. E, lagartixo, você pode pular até a torre e quebrar a antena. Por que não estão fazendo o que eu disse? Só porque você é o líder, não significa que as suas ideias são sempre as melhores. E você fez a gente fazer tudo do seu jeito. Mas, mas... Eu queria poder parar de pular. Ser controlado é horrível. Entendi. Eu estava controlando vocês e ignorando todas as suas ideias. Agora o Romeu vai controlar todo mundo. Tudo bem. Vamos pensar em algo. Isso. Ser um bom líder significa escutar as ideias dos outros. É hora de ser um herói e escutar vocês agora. Bem, podemos deixar o Romeu continuar te controlando. Assim você pode distraí-lo enquanto cuidamos da antena e da torre. Vamos seguir o plano de vocês. Consertado. Agora todos, pulem. Muito bem, chega de graça. Agora para a praça da cidade, onde o sinal do meu controle vai alcançar todo mundo. E se tentarem me seguir, acerto vocês de novo. Ei, Romeu, eu sou o incontrolável menino gato. E eu vou te impedir. Vá sonhando, garotinho gatinho. E só porque você acha que pode me impedir, eu vou levar você comigo. Pode me observar enquanto domina o mundo. Agora gire, gire, gire. Agora venha. Dentro da soça de coruja. Presos na própria teia. Eu fico com isso. Mas cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas. Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno. A brincadeira é doces ou travessuras. Bem-vindos à parte das travessuras. As sacolas de doces desaparecem uma a uma, até ficarem com nenhuma. Pode até tentar. As sacolas vamos recuperar. É uma brava! Ouçam isso. Parece que seus amiguinhos estão em apuros. É melhor irem salvá-los. Rapidinho. É uma abóbora fantasma. Ele sabe cantar de nós. Minha sacola de doces. Esqueça a sacola! Muito bem, Capitão Cameron. Vamos na velocidade da luz pegar aquele fantasma. Isso não é um fantasma. É a garota lunar. E ele está indo atrás do restante das sacolas de doces. Me dêem cobertura. Eu cuido disso. O quê? Para onde ele foi? Para onde ele foi? Muito fácil! Agora peguem todos os doces! Socorro! Não consigo me mexer! Me tire daqui! Uau! Vocês viram isso? Eu soltei a gente com os meus músculos interplanetários. Capitão Cameron! Obrigada, Cameron! Mas eu soltei eles com os meus super músculos de lagarto. Eu sou o verdadeiro herói. Nós sabemos que é lagartício. O importante é que você ajudou. Vocês estão bem? Você está resfriado? Oh, eu entendi. Voz grave de super-herói, não é? Engraçado. Está tudo sob controle. Eu não salvei daqueles mini trapaceiros. Mas levaram minha sacola de trânsito. Ei! A minha também! Quer dizer... Eles não vão escapar dessa! Eu vou atrás deles! É hora de ser um herói! Lá vão eles! Capitão Cameron! Super asa de coruja! Super velocidade de gato! Ninjalinos na direção do! Vão pelo outro lado! Vamos bloqueá-los! A barra está limpa! Sua vez, Corujita! Sobre-os para longe! Dentro da salsa de coruja! Presos na própria teia! Eu fico com isso! Mas... Cadê o ninja noturno? Eu adoro o dia das bruxas! Já estamos nos divertindo? Pegar sacolas de doces não é divertido, ninja noturno! A brincadeira é... Doces ou travessuras? Bem-vindos à parte das travessuras! As sacolas de doces desaparecem uma a uma... Até ficarem com nenhuma! Menino gato! Não! Espere! Uou! 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 Ui! 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 Apenas esboação de nada! Isso é um PJ Pula-Tron! Isso é tudo por causa da minha máquina Pula-Pulante! Eu sou um gênio! Você pode ter inventado a máquina! Mas na verdade eu que sou bom com planos mirabolantes! Não tão bom quanto eu sou! Agora devolva a minha máquina! Não! Eu sou tão bom em ser mal quanto você! Você é só um ladrãozinho pequeno! Não sou! Quando terminar eu terei a maior coleção de revistas em quadrinhos da história! Me devolva! Nunca! Essa invenção é minha! Admita! Os meus super ninjalinos não podem ser vencidos! O seu bando de mini-mins não são tão bons quanto o meu robô! Mostra eles, robô! Sim! Uou! Agora eu posso acertar o resto da cidade! Esse era o seu plano, mestre? É... Era! Esse era o meu plano o tempo todo! Assim que todo mundo acordar e pôr o pé para fora, eles vão saltar para longe! Então ninguém poderá me impedir e dominar o mundo! Que bom que eu inventei botas super pesadas para nós ficarmos no chão! Agora que comece o calçal de Dante! Tome isso! E isso! Nada supera as penas de coruja? E que tal penas de lobo? Penas de lobo? Eu acho que temos pelos! Eu tenho um plano! E não são inteligentes o bastante para entender! É fábulo, lobo! É genial! É imbatível! É sério? É! E tudo o que vocês têm que fazer é serem atingidos por mais penas da corujita! Eu disse? É genial! Você fez um... Poder do vento! Iá, iá! E eles ficaram... Alguém tinha que detê-los! Aqueles lobinhos sempre tentam destruir as coisas! Mas então eles conheceram as penas de coruja! Vamos mostrar a eles! Kevin, Ivan, vão pegar mais! Como? Fácil! Ei, passarita! Aqui! Tentando causar problemas de novo! Sim! Já não foi o suficiente! Não! Dessa vez nós vamos uivar pela cidade toda! Andem! Peguem eles! Uivar pela cidade? Não com essa coruja no céu! Penas de lobinho! Uau! Uau! Isso vai funcionar mesmo! Sou realmente um gênio! Uau! Por que no plano da hippie nós temos que levar as penas? Eu não sei! Ela disse que não íamos entender porque não somos inteligentes! Qual é a coisa mais inteligente que você consegue pensar? Muito bem! Eu consigo fazer isso! Coisa inteligente! Coisa inteligente! O que é a coisa mais inteligente? O que é a coisa mais inteligente? O que é a coisa mais inteligente? Sou peruço! Eu tô te larendo! Ah! Ah! Transcrição e Legendas Pedro Negri